Agora atenção, porque o repórter Leonardo Juliermi vai atualizar sobre a morte da adolescente que aconteceu, portanto, ontem em São Gonçalo do Amarante 17 anos a garota, foi encontrada morta na casa do namorado Atenção, porque o velório aconteceu hoje, tem um depoimento importante, uma entrevista exclusiva do pai da adolescente daqui a pouco no programa Patrulha da Cidade Mas agora eu vou conversar com o nosso repórter Leonardo Juliermi, que tem informações sobre o caso, portanto, da adolescente que foi encontrada morta ontem na casa do namorado Quais as informações atualizadas que você tem sobre a morte da adolescente? Boa tarde, Leonardo Juliermi Boa tarde, Mário César, boa tarde também para quem acompanha o Patrulha da Cidade Pois é, eu falo ao vivo aqui da DHPP de São Gonçalo do Amarante, a divisão de homicídio e proteção à pessoa Conversei agora há pouco com a polícia civil aqui, a divisão, e eles falaram que o inquérito já está em andamento As informações que a delegacia conseguiu pegar foi com familiares da vítima de Jennifer Awani, de França, de 17 anos De familiares que eles fizeram uma entrevista ainda no local ali do crime que aconteceu no bairro de Santo Antônio, no município de São Gonçalo do Amarante Jennifer Awani, que estava grávida de 5 meses, ela só tinha 17 anos Então, a informação é que o inquérito está em andamento e que a polícia civil está interessada de que ele compareça, por exemplo, aqui na delegacia Para fazer seus esclarecimentos Mais cedo, o repórter Sérgio Costa esteve no sepultamento de Jennifer E ele, inclusive, conversou com o pai dela É o que vamos conferir agora na matéria de Sérgio Costa A terra cobre o corpo, mas nunca a dor de quem fica O senhor César parecia não acreditar na tragédia ocorrida na família após uma ação covarde e cruel O pai da adolescente, Jennifer Awani, de 17 anos, saiu do cemitério na manhã desta terça-feira Dividindo o mesmo sentimento de todos que ali estavam Um misto de saudade, revolta, dor e o pedido de justiça O senhor César não queria falar, mas resolveu dizer essas palavras para a nossa reportagem Justiça, principalmente do céu, de Deus, porque ele tirou, não foi a vida da minha filha E também a vida de um vento que estava dentro dela, entendeu? Então ele teve dois homicídios Ele matou duas crianças, porque meu filho já tinha 17 anos Mas que Deus que tome conta Como é que o senhor recebeu essa notícia, senhor César? O senhor estava em casa, estava trabalhando? Trabalhando A sua profissão O senhor pintou Mas estava trabalhando de repente uma notícia dessa? Minha esposa é quem ligou para mim, entendeu? Aí, você sabe, né? Aquele barco, entendeu? O senhor, a gente, não acredita que isso aconteceu? Acredito, não Qual era a sua relação com ela? Como era a relação com sua filha? Com minha filha? O senhor nem imagina Ela era tudo para mim na minha vida Eu tenho um, ela tem um outro Todas as dias, minhas dias e filhas, todas as dias grávidas Entendendo? Ela era tudo para mim A expectativa de ter mais um neto, uma neta? Dois netinhos que iam chegar Infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? O senhor acredita que a pessoa que fez isso, de fato, era o companheiro dela? Não, assim, ela dizia que tinha separado dele Tá entendendo? Tinha separado dele, mas Como a mãe dele e a avó achavam muito dela Sem gostar, chamava ela aí para ir para lá Cuidando dela e tudo Porque, na verdade, ele foi um covarde Atirou pelas costas, na cabeça da minha filha Entendeu? Ele foi um covarde, ele Amigos e outros familiares estavam em um só pranto Em um só desejo Que o autor do assassinato duplo Seja encontrado e que responda A polícia civil agora pretende encontrar Provas robustas para indiciar e prender O principal suspeito deste assassinato O companheiro de Jéssica Que sumiu desde o dia do crime Muito abalada, a mãe da adolescente morta Preferiu não gravar entrevista O corpo de Jennifer foi sepultado às nove e meia da manhã E lá ficou, no cemitério do bairro Barreiros Lá, um portão se fecha Aqui, outro se abre O portão do inquérito Que transcorrerá na DHPP de São Gonçalo do Amarante Pois é, um crime que chocou toda a comunidade ali de Santo Antônio No município de São Gonçalo do Amarante E Jennifer Awane, França, de 17 anos Morta supostamente pelo companheiro Identificado como João Pedro De 20 anos Ele que, segundo relatos De algumas testemunhas que estavam no local Ele fugiu de moto Após ele cometer o crime Ele fugiu de moto Ele também não apareceu no sepultamento E tudo indica que ele realmente É o principal suspeito E a polícia está investigando toda a situação Para o telespectador se situar do que aconteceu Um crime ontem Praticamente um duplo homicídio Já que ela estava grávida Esperando aí um bebê Ela que estava com cinco meses de gravidez Eu vou chamar a matéria No qual eu estive ontem no local do crime Eu vou chamar essa matéria para você entender Você telespectador entender A dinâmica desse ocorrido Os policiais militares do 16º Batalhão Receberam uma ocorrência Sobre o suicídio em Santo Antônio São Gonçalo do Amarante Ao chegar no local A polícia acionou o SAMU E constataram que, na verdade Era um caso de homicídio Familiares confirmaram que Suposto acusado, namorado da vítima Efetuou um disparo e se evadiu do local de moto E quem confirmou o possível homicídio No lugar do suicídio Foi um médico da SAMU Que veio prestar os primeiros socorros E não conseguiu Veio a óbito nesse momento A vítima foi identificada como Jennifer Awani, França, de 17 anos Ela estava grávida de cinco meses O principal suspeito seria o namorado dela Que deixou o local e está foragido O crime foi exatamente na casa do avô do suspeito Familiares não quiseram gravar a entrevista O corpo da jovem foi recolhido Pela equipe do ITEP O caso será investigado Pela divisão de homicídio e proteção A pessoa, a DHPP Para você ver, o crime aconteceu Praticamente na casa de familiares Do principal suspeito Identificado como João Pedro Que fugiu logo após ter cometido A execução Ter cometido a execução E ele fugiu de moto O que podemos dizer aqui Diretamente da delegacia Da delegacia civil de São Gonçalo Da DHPP de São Gonçalo É que a polícia quer a presença dele Para que ele possa dar os esclarecimentos Sobre este acontecido Mário César, são essas informações Diretamente da DHPP de São Gonçalo do Amarante Eu volto com você no estúdio Ok, muito obrigado então Leonardo, Juliano, pelas informações diretas de São Gonçalo do Amarante Primeiro, o delegado não falou até agora O delegado não falou até agora A polícia quer o depoimento dele A polícia tem que chamá-lo Ele tem que ser levado para a delegacia Se ele é o principal suspeito A polícia quer Não, a polícia tem que chamá-lo Tem que pegá-lo Para ele prestar depoimento Como o principal suspeito até o presente momento Não tem mistério A garota foi morta Estava grávida de cinco meses Como falou o pai dela O pai desesperado aí O pai com a dor incrível Grande Que é a dor da alma Entendeu? Ainda procurando saber se é verdade mesmo Que a filha foi enterrada Porque é assim que fica O coração de mãe O coração de pai Não era como essa E ele teve força para falar ainda Com o nosso guepóter Sérgio Costa O que é isso, gente? Você quer ver o depoimento do pai? O pai tem certeza O pai tem certeza Quem tirou a vida da filha E do futuro neto ou neta Já que ela estava grávida Atenção, minha produção Coloca mais uma vez O depoimento do pai e da vítima E que a polícia Coloque esse cara Para prestar depoimento